Estamos aqui no distrito de Caraibeiras, pertencente ao município de Itacaratu, com o atual presidente da Câmara, Givaldo, como é conhecido e chamado carinhosamente. Givaldo, que está terminando sua gestão como presidente da atual mesa. Givaldo, primeiramente aqui para o Portal Comunicação, que forma você externa seus agradecimentos a seus colegas vereadores que lhe confiaram o cargo com a consciência do dever cumprido. Quero agradecer aos colegas que sempre me apoiaram desde o início da minha gestão e também não tenho ressentimento nenhum dos colegas da oposição e só quero dizer que estou terminando o meu mandato com a consciência tranquila e do meu trabalho ter feito com total transparência e com muita responsabilidade. Givaldo, com relação à atual administração, você que é vereador, a exemplo dos seus pares, tem a missão de legislar e também fiscalizar minuciosamente todas as ações da prefeitura, ou seja, do prefeito, todas as ações do executivo municipal. Qual avaliação que você faz como legítimo representante do povo da atual administração? Olha, não é porque eu faço parte do governo, por eu ser primo do prefeito, mas a minha avaliação, independente se eu fosse adversário dele, eu tinha que ter a honestidade de falar sobre o trabalho que ele vem fazendo dentro de dois anos de gestão. ele já fez coisas que não deixou a desejar para o nosso município. Nós sabemos que o futuro governador, Paulo Câmara, vai assumir os destinos do Estado agora a partir do dia 1º de janeiro. Sua reivindicação de modo especial aqui através do portal comunicação ao governador eleito? O que nós queremos da parte do governador é que da mesma forma que a gente teve a confiança nele, fizemos um trabalho aqui excelente, confiando na pessoa dele, que ele possa retribuir para os nossos eleitores aqui do nosso distrito com o trabalho para o desenvolvimento do nosso município. Sua mensagem então, Givaldo, agora em seu nome, em nome de todos, em nome da Câmara, em nome dos demais vereadores, você como religião, não é perda do povo, mas sobretudo você como cidadão, a mensagem de Natal para um final de ano bem feliz e um ano novo bem mais promissor. Quero, nesse momento, já desejar um feliz Natal e um próspero ano novo a todos os tacaratuenses. Esse é o meu voto, esse é o meu voto para todos, para todos os tacaratuenses. É o que eu desejo que venha o próximo ano com muita paz, com muita prosperidade e que Deus conceda todo o desejo de cada um, de todos os tacaratuenses.